Olá pessoal, eu sou Marcelo Barros e eu escrevo para o blog Educação de Bolso. Eu gostaria de convidar vocês para um evento no dia 21 de novembro, na próxima quarta-feira, aqui no auditório Diário de Pernambuco, onde nós vamos discutir finanças pessoais, planejamento, como aplicar seu recurso, como fazer seu recurso render mais e o planejamento, que é tão fundamental hoje em dia. Eu gostaria de contar com a presença de todos vocês.